Talacuá, a mãe orca que chamou a atenção por carregar seu filhote morto durante 17 dias no mar, não está mais carregando o corpo. Segundo o jornal The Seattle Times, a orca foi vista por pesquisadores no sábado, 11, mandando sem o corpo e junto de outras orcas. Talacuá faz parte de um grupo de orcas monitorado por pesquisadores.Ela é conhecida como J-35. J-35 passou pela minha janela hoje com outras baleias J, e ela parece vigorosa e saudável, escreveu Kim Balakam, diretor fundador do Center for Aire de Certe, em um e-mail de Seattle Times. A aprovação dela carregando um filhote morto por pelo menos 17 dias em 1.600 quilômetros agora acabou, graças a Deus, disse Balakam. Balakam disse que J-35 provavelmente perdeu dois outros filhotes desde que deu à luz um filhote em 2010. A perda do filhote mais recente pode ter sido emocionalmente difícil para ela, disse Balakam. Ela está viva e bem e superou essa parte de sua dor.Hoje foi o primeiro dia que eu com certeza a vi. Não está mais lá.J-35 não mostrou sinais de cabeça de amendoim, uma condição que revela a desnutrição em uma orca, quando ossos do crânio começam a aparecer. Ela está comendo, disse Balakam.A falta de comida também está ligada ao fracasso destas orcas e não conseguirem se reproduzir normalmente há três anos. A razão pela qual J-35 perdeu o bebê e os outros estão perdendo seus bebê é que não há salmão suficiente, disse Balakam sobre a principal fonte de alimento das orcas. Espero que façamos algo sobre isso. Grupo corre perigo de extinção Estas orcas residentes do sul do Canadá e dos Estados Unidos correm risco de extinção. Elas dependem para a alimentação do salmão-rei, que esteve em grave declínio nos últimos anos. A comunidade, que tem cerca de 75 indivíduos, é frequentemente encontrada perto da ilha de Vancouver, no Canadá, nas águas marítimas do estado de Washington, nos Estados Unidos. Pesquisas indicam que só cerca de um terço das orcas nascidas nos últimos 20 anos sobrevivem.